Olá, meu nome é Gisele Mendonça, sou educadora de violino e viola da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Estou aqui agora para falar com vocês um pouquinho sobre um exercício de mudança de posição no instrumento violino e viola de arco. Bom, é um exercício simples, mas que ajuda bastante a gente começar a mudar de posição com o nosso primeiro dedo. Como o nosso primeiro dedo é um dos mais importantes para a mudança de posição, porque ele é o responsável por nos indicar qual a posição onde a gente está tocando. Então, eu vou começar com o exercício de mudança de posição com ele. Bom, primeiro o aluno precisa ter uma noção básica do instrumento, de onde ficam os dedos em cada corda, usando pelo menos até o terceiro dedo, mas esse exercício a gente faz até o quarto, tá? Bom, a gente vai fazer ligando de duas em duas notas, tá? Então, são duas notas para baixo e a repetição, duas notas com arco para cima. A nota, a gente vai começar com o primeiro dedo no Lá da corda Sol e as duas notas que a gente vai tocar com o arco para baixo, ela segue essa sequência, Lá natural e Si bemol. Então, vai ser isso aqui, ó. E para cima, o contrário, Si bemol e Lá. Após fazer isso, você vai repetir novamente essas duas notas, porém, ao invés de usar o segundo dedo no Si bemol, você vai arrastar o seu primeiro dedo, juntamente com o polegar, do Lá para o lugar do Si bemol. E aí, vai fazer a mesma sequência de notas. Lá e Si bemol, arrastando o dedo, mudando de posição, e com o arco para cima, Si bemol e volta para a primeira posição no Lá de novo, tá? Repare que o seu polegar e o indicador, os dois precisam andar na mesma linha, tá? Então, a gente não pode ir com o indicador e deixar o polegar para trás. Eles sempre caminham junto, eles são inseparáveis, até algumas determinadas posições. Depois, eles vão começar a se separar, mas até você chegar nas posições mais agudas, você vai, com o tempo, entender o porquê. Mas, a princípio, os dois são inseparáveis, tá? Então, sempre que o primeiro dedo arrasta, mudando de posição, o polegar sempre acompanha o primeiro dedo. E na hora de voltar, os dois sempre voltam juntos também. Além de não deixar o polegar para trás, também não pode deixar ele para frente, e também não pode arrastar um de cada vez, assim, como já vi, já aconteceu também em aula. Nunca, um na frente e o outro puxa depois, tá? Sempre juntinho. Na hora da mudança de posição, aliviar um pouquinho a pressão do dedo para poder mudar com mais tranquilidade, tá? Para a mão não ficar muito presa. E sem dar paradinhas, assim, também, né? Quando vai mudar para o lugar do quarto dedo, por exemplo, acaba indo dando umas paradinhas, isso porque a mão está pressionando muito a corda. Então, relaxa um pouquinho o dedo sempre na hora da mudança de posição. Bom, seguindo o exercício, como eu falei, Lá e Si bemol para baixo. Si bemol e Lá para cima. Repete com mudança de posição. Após fazer com o segundo dedo no Si bemol, a gente vai repetir a mesma coisa, a mesma sequência, porém, com o segundo dedo no lugar do Si natural agora. Terceiro dedo no Dó natural. E arrasta até o lugar do Dó. Terceiro dedo no Dó sustenido. Arrasta. Quarto dedo no Ré. E o quarto dedo, a gente pode até usar ele com extensão no Ré sustenido. Terminou de fazer esse exercício na corda Sol e quem toca a viola na corda Dó, a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma sequência, usando os mesmos dedos, a mesma quantidade de notas por arco, porém, a gente só vai mudar de corda, tá? E aí você vai fazer esse exercício, o violino na corda Ré e viola na corda Sol agora. Terminando a próxima corda, vamos pular para a outra, violino passa a fazer o exercício na corda Lá e viola na corda Ré. Depois, por último, o violino faz o exercício na corda Mi e a viola na corda Lá. Tá? É um exercício básico de mudança de posição, um dos exercícios, porque existem milhares. Então, ele é bem simplesinho e dá para a gente treinar, trabalhar bastante a mudança de posição. Lembra de relaxar os dedos, relaxar o pulso também na hora da mudança de posição. Então, você pode até fazer uma ajudinha com o pulso para poder ir para frente e para trás. Mas esses detalhes dos exercícios de mudança de posição ou de técnica de arco ou de violino e viola, ele pode variar muito dependendo do professor também. Então, é só uma dica para a gente poder começar a trabalhar, quem tem interesse de trabalhar mudança de posição para tocar músicas na região mais aguda do instrumento. Então, você já pode começar com esse exercício que é bem simplesinho. Tá bom? Obrigado! Espero que vocês tenham curtido e estuda em casa!